Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao ND, em novo formato, formato de isolamento social. E hoje a gente conversa sobre cuidados com a terceira idade em tempos de coronavírus. E sobre esse assunto, eu converso então com o geriatra, doutor Marco Antonelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. E também converso com a doutora Maria Luísa Barros Del Papa, aposentada. Tudo bem? Como vai, senhora? Tá me ouvindo? Bem, boa tarde. Boa tarde. Só para a gente começar então agora o nosso bate-papo, doutor, só para a gente entender um pouquinho melhor qual a diferença entre isolamento social, distanciamento social e quarentena. Então, é bom a gente explicar bem isso, né? O distanciamento social é isso que nós estamos fazendo enquanto sociedade, cada um ficar na sua casa. isolamento social é quando a gente tem uma pessoa infectada com diagnóstico já da doença e ela precisa de isolamento social, até mesmo dos seus próprios familiares, por 14 dias. A quarentena é quando eu entro em contato com alguém que depois eu fiquei sabendo que teve o coronavírus e aí eu me isolo, eu fico em quarentena por 14 dias, deixo de ir trabalhar para evitar um possível contágio, mesmo sem eu ter certeza que eu fui contaminado. Deu para entender a diferença? A dona Maria Luísa está em distanciamento social, é isso? Exato, exato. E como é que está vivendo dessa forma? A dona Maria Luísa, a senhora gosta dos seus passeios na rua? Como é que está o seu dia a dia hoje? Eu já estou há 20 dias em casa, sem sair de casa, atendendo o pedido de todos aqui. Eu tenho 88 anos já, então eu não posso me expor, mas eu não gosto porque eu gosto de sair, eu gosto de passear, saio, vou sempre à igreja, não fico em casa. Esses 20 dias estão sacrificados, mas eu invento bastante coisa aqui, leio, faço ginástica, faço palavra cruzada e vou indo. Estou aqui 20 dias, hoje estou recebendo a visita do médico. Já ajudou, né? Com a visita do doutor Marco Antonelli, já dá uma força aí para sair desse isolamento. A senhora mora sozinha ou não? Moro sozinha, moro. Mas eu tenho uma secretária que fica comigo a maior parte do tempo. Ah, ela continua indo na sua casa? Ela continua indo na casa dela nesse período de quarentena, secretária? A minha funcionária vem. Eventualmente ela vai para a casa dela e retorna. Para fazer as compras, porque eu não tenho saído nada, nem no corredor do prédio eu não saio. Fico quietinha aqui dentro. E é essa realmente a recomendação, né doutor? A gente sabe que o público da terceira idade é o público mais visado em relação à contaminação do vírus. E o que é aconselhável fazer então, principalmente para a terceira idade? Na verdade, o ideal é que os idosos ou os portadores de doenças crônicas fiquem o máximo isolados possível. A gente sabe que, em alguns casos, isso é quase que impossível de acontecer. Como no caso da dona Maria Luísa, a cuidadora tem ficado aqui alguns dias, mas ela precisa voltar para a casa dela em algum momento e a gente acaba se expondo a alguns riscos. É inevitável. Tem alguns idosos que moram sozinhos e que não tem ninguém assim que dê um apoio, que precisam estar indo ao supermercado, à farmácia. A gente orienta que nessas ocasiões use a máscara e tente evitar ao máximo a proximidade com outra pessoa. Agora, doutor, também precisa ter o cuidado então por conta dessa secretária que tem o contato com o mundo externo quando ela entra na casa da dona Maria Luísa, é isso? Que tipos de cuidados a sua secretária tem então toda vez que entra na sua casa? Eu já deixo o pano lá fora com a Cândida, ela limpa os sapatos, o chinelo, deixa lá fora, entra para a área de serviço, já toma banho, tira toda a roupa dela, lava a cabeça, tudo direitinho, depois que ela vem conversar comigo. Eu nem a vejo quando entra. Ela já entra e já vai fazer a limpeza lá, a higiene, entendeu? Ela não tem contato comigo, quase nada, assim, quando vem da rua. Toda vez que ela sai para a rua, mesmo que ela saiba fazer uma compra, é a mesma coisa. Tem, bate o pé ali fora e entra, descalça, vai trocar, toma banho. Hoje mesmo já tomou dois banhos. Está até gastando. Cada vez que sai. O álcool gel na mão, tem, lava bem a mão, o sabonete, tudo. Aqui está, nossa, ela fala, a senhora está limpinha, por isso nem chega o pé. Agora, esse cuidado, esse cuidado todo mundo deve ter, né, doutor? Todo mundo que sai, não só quem tem contato com idosos, mas toda a população de uma forma geral. Quando se expõe na rua, essas são as medidas de higiene para entrar dentro de casa e não trazer o vírus para a família, é isso? Exato. A gente recomenda que deixe o sapato do lado de fora de casa e, ao entrar, se possível, ir direto para o banheiro, tirar aquela roupa. Principalmente as pessoas que trabalham, que estão vindo do trabalho, né? Por exemplo, eu, no meu caso, estou trabalhando num ambiente potencialmente contaminado, que é a policlínica, eu chego e já vou direto para o banheiro, aquela roupa a gente foi para lavar, e aí eu só volto para o corpo do meu filho, da minha esposa, depois do banho. E toda vez que sair para alguma coisa, higienizar as mãos, isso aí é fundamental. A dona Maria Luíza disse que está fazendo alguns exercícios dentro de casa. Imagino que, antes desse isolamento social, a senhora dava a sua caminhadinha na rua, fazer algum tipo de exercício. Como é que está sendo substituir, então, esse exercício da rua para dentro de casa? Tem que usar muita criatividade? Perguntou sobre a atividade física. O que a senhora fazia antes? Ah, o que eu fazia antes? Eu saía o dia inteiro, não ficava em casa. A ginástica, a ginástica. Faço o hidro duas vezes por semana, ando na praia, faço, saio, vou à igreja, frequento a igreja na cidade das Graças, toda segunda-feira eu vou à igreja, sexta-feira, sábado, domingo. E agora? Agora não faço nada, só vejo na televisão e estou fazendo exercício aqui dentro de casa, que até tem um cordão aqui que eu faço direitinho o meu exercício. E ando aqui dentro do apartamento de manhã e à tarde. Uma amiga minha disse que eu estou fazendo um cruzeiro aqui dentro. Eu marco, vou e volto, vou e volto. Não parei nada. Durmo muito bem, como muito bem. Faço tudo direitinho. Tem que cuidar da imunidade, né? Eu quero ir para a rua, mas não pode. Eu olho na janela, quando tem barulho eu olho na janela, vejo o que está acontecendo, mas para a rua mesmo eu não posso sair. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os cuidados da terceira idade nessa época de coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os cuidados com a terceira idade em épocas de coronavírus. E eu estou conversando com o geriatra Dr. Marco Antonelli e com a Dona Maria Luisa Barros Del Papa, aposentada. A gente estava falando sobre a importância da atividade física para os idosos, na verdade para todo mundo, né? Mesmo dentro de casa, nesse período de isolamento. E agora eu gostaria de saber um pouquinho do Dr. Marco. Às vezes esse período de isolamento, principalmente para idosos, pode potencializar a questão da depressão. Se fica muito tempo sozinho, não tem mais o contato com os familiares. O que é aconselhável nesse período? Bom, a gente preconiza aí que as famílias que estão distantes dos seus idosos procurem usar os meios disponíveis, tecnológicos, como nós estamos agora fazendo esse contato aqui online, que as pessoas liguem, possam fazer uma chamada de vídeo. Até mesmo uma chamada telefônica, muitas vezes, às vezes a gente fica até mais próximo. Porque antes dessa situação começar, muitas vezes eu mesmo passava 15 dias sem ir na casa da minha mãe e mal ligava. E agora, por conta disso, a gente está se preocupando mais com a situação e a gente acaba ligando mais vezes por semana. Ou seja, apesar da distância física, nós estamos mais em contato telefônico ou mesmo por chamada de vídeo. E isso acaba diminuindo esse impacto da distância. Aproximou bastante as pessoas, né? Como é que a senhora está se vendo, dona Maria Luíza? Está conseguindo lidar com essa tecnologia toda? Eu não tenho nem celular, quero contar uma coisa para você, a minha funcionária que tem. Mas eu falo no telefone todo dia com várias amigas, elas ligam para mim, conversam comigo, parente de fora, recebo o telefonema de Natal, agora há pouco estive da Bahia. Todo mundo liga para mim, quer saber como é que eu estou, se eu estou bem. E conversamos mais de hora no telefone. Então, é uma beleza, não fiquei afastada assim. Só a única coisa é que eu acho que eu não posso sair na rua, porque eu também saio, todo mundo me conhece. Porque eu trabalhei no fórum muitos anos aqui, eu sou conhecida na cidade. Então, tenho muitas amizades, muitas pessoas próximas, entendeu? Então, eu não estou sozinha, sozinha. A minha funcionária vem e eu ligo o telefone. Ligo a televisão e vejo tudo que eu quero na televisão. Pronto, está ótimo. Só quero sair na rua, mas não posso. Pelo jeito, está vendendo saúde também, né? Está muito bem. Fazer compras, ir no shopping, essas coisas que eu quero. Mas não dá, por enquanto. Graças a Deus, eu tenho as pessoas que me rodeiam aqui e que me ajudam, né? Então, posso fazer o que eu entendo, por enquanto. Doutor é muito bom, é meu médico há muitos anos. Está acompanhando a senhora direitinho, né? Doutor, que dicas a gente pode dar, então, para os idosos para aumentar a imunidade nesse período? Com relação à imunidade, o idoso, ele já é naturalmente um ser que tem a sua imunidade mais baixa por conta do envelhecimento normal. O que nós precisamos estar fazendo é uma alimentação saudável, tomar bastante água, na medida do possível, tomar um pouquinho de sol, aqueles que possam estar chegando próximo à janela, tomar os seus 15 minutos de sol diariamente. não deixar de tomar os medicamentos, já faz uso regularmente. E, basicamente, isso. Vitamina D. Vitamina D é uma das coisas que está sendo aventada como uma possibilidade aí de diminuir complicações da Covid-19. Mas, na verdade, não existe uma fórmula milagrosa que faça com que a imunidade realmente volte a ser aquela imunidade do jovem. Inclusive, tem que tomar alguns cuidados, porque aconteceu aí de alguns maus profissionais estarem vendendo um possível soro da imunidade, porque a gente sabe que isso não existe e que é uma prática totalmente errada. Só para a gente finalizar essa parte ainda da saúde, doutor, que sintomas os idosos devem apresentar para ser necessário a ida ao hospital? Às vezes, uma simples gripe, uma tosse, as pessoas já correm para o hospital e lá elas podem pegar o coronavírus. Qual é a orientação que é dada aos idosos nesse período? A princípio, a orientação dos idosos é a mesma orientação que a gente está dando para a população geral. E só procurar um serviço médico, se houverem sintomas de alerta, que é uma febre alta, persistente, falta de ar, e uma falta de ar mais intensa. E, por exemplo, para fazer atividades que ele costumeiramente fazia, por exemplo, tomar banho, se alimentar, se houver uma falta de ar mais intensa. Mas, nos idosos, existem muitos sintomas inespetitos. Então, o idoso pode apresentar confusão mental, uma fraqueza mais importante. Então, os idosos merecem uma atenção um pouco maior em relação a esses sintomas que nos alertam para uma possível gravidade da doença. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. E, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre cuidados com a terceira idade, nessa época de Covid-19. Volto já, já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os cuidados com a terceira idade, nessa época de Covid-19. E, sobre isso, eu converso com o geriatra, Dr. Marco Antonelli, e com a Dona Maria Luíza Barros Del Papa, de 88 anos, aposentada. Bom, eu queria falar agora sobre a questão da vacinação da gripe. A importância da gente falar nisso, né, doutor? Muitos idosos, às vezes, com medo de ter gripe, por conta de mitos, acabam não tomando a vacina da gripe. Qual a orientação que a gente tem, então, para esse grupo de risco? Então, a vacinação da gripe e da influência é de fundamental importância para os idosos e os portadores de doenças crônicas, independentemente da situação da pandemia. Todos os anos, nós orientamos que os idosos procurem os postos de vacinação e se vacinem, porque a influência, ela mata tanto quanto a Covid nos idosos. Nós sabemos que, por ano, no mundo, morrem 500 mil pessoas da influência, muito mais do que o Covid já matou até agora. Portanto, é importante que os idosos não comem a vacina. Existe um medo irracional da vacina causar a gripe, mas a vacina é feita com o vírus morto, ela não tem o potencial de causar a doença. O que acontece é que, quando você toma a vacina, você demora cerca de 15 dias para desenvolver a imunidade e, nesse período, você pode estar incubando uma gripe e acabar apresentando os sintomas que você já teria mesmo que não tomasse a vacina. Mas que, na verdade, não tem nada a ver com a vacina, né? Nada a ver com a vacina. Agora, na epidemia, é mais importante ainda, por quê? Porque nós estamos lutando para ter leitos hospitalares. A Covid, o problema dela é que ela ocupa muitos leitos ao mesmo tempo. Então, se nós pudermos diminuir o número de pacientes internados por outras doenças, é fundamental. E, como nós temos uma vacina que protege da gripe, é fundamental que a gente faça uso dela. A dona Maria Luíza já se vacinou contra a gripe? Não te entendi. O som voltou a ficar ruim. Dona Maria Luíza, já se vacinou contra a gripe? Se a senhora já tomou a vacina? Ah, eu tomo desde o primeiro ano que começou. Todo ano eu tomo a vacina. Teve alguma reação? Nada. Nunca fiquei gripada, assim, de toma de gripe. Não fico quase doente. Aí eu fui tomar vacina com o carro. Fui de automóvel, tomei a vacina e fui embora. Fiquei meia hora fora só, no dia da vacina. É isso, é importante, né? Então, eu sou obediente, viu? Eu não sou assim. Aí é um exemplo de idosa, 88 anos, super saudável, muito querida, falante, elétrica, né, dona Maria Luíza? E obediente. Esse é o ponto. A gente vê muitos idosos ainda na rua, não obedecendo o isolamento. Isolamento é algo necessário, principalmente para essa faixa etária. E a dona Maria Luíza está de parabéns, hein? Só para a gente finalizar, doutor, essa questão agora, qual a importância, então, dá um recadinho para os idosos, para a terceira idade, a importância de se manter no isolamento, cuidado principalmente com o relacionamento com os familiares, com os netos, que às vezes vêm da rua. Sei que imagino que quem tenha neto tenha muita saudade, mas nesse momento é importante ter esse isolamento, né? Então, eu acho que nós, idosas e idosos, temos que dar o exemplo. Já passamos, já tivemos a nossa vida, agora nós temos que obedecer também. É para facilitar a família, as pessoas, eu não tenho ninguém, mas quem tem neto, quem tem sobrinho, essas pessoas que gostam, que amam, a gente não tem que dar trabalho para eles. Tem que ficar boazinha dentro de casa, não fazer efeito a sãs senhoras, esses senhores que teimam e saem, nada disso, fica quieto. O vizinho ajuda, aqui mesmo a minha vizinha já perguntou se eu preciso de qualquer coisa, aqui a outra também. Quer dizer, a gente tem amizade no prédio, não vive sozinho, isolado. Eu acho que a gente tem que ter paciência e aguentar até o fim. Eu vou aguentar, se Deus quiser. É isso aí, e com essa linda história, a gente finaliza hoje o nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Força, dona Maria Luísa. A senhora é um case de sucesso. Parabéns, viu, doutor? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, fique em casa, tudo isso vai passar. A gente se vê. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho